Música Música Toda noite E o cabelo Toda gente A lançar Se esclava Quando tu pergunta Se estás cansada Se não Você usa mais chorada Quando a gente se sabe Que é uma verdade É só um dia na humanidade Por isso vai Se a verdade 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 Faz aqui O calor O que eu vou assumir Nesta noite Vou deixar Vou dançar Vou cantar E dançar Toda noite Toda noite Vou beijar Vou dançar Vou cantar Toda noite Toda noite Dois Estão Deles E guarda-me de cara a segura Campanhas vergonha E sais sozinha Esta noite Tu vai se ver na Índia Põe um salto alto E um sorriso E a vez que já Falei o que o senso Por isso Vão, sabe a pena Vem o que a gente quer Vem o que a gente quer Falei o que o senso Esta noite Vou beijar Vou dançar Vou me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar Vou dançar Vou me cansar Toda noite Toda noite Go! 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 Oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.